Olá pessoal, tudo bem com vocês? Em relação ao nosso vídeo anterior que nós falamos sobre discos de corte para esbrilhadeira e disco de desbaste, o flap também a gente falou um pouco, está aqui no card, aqui em cima, acesse lá depois que assisti esse vídeo e vocês vão ver aí a nossa primeira parte. Bem, aí surgiu algumas dúvidas e entre elas uma bem interessante que foi, Miro, qual é a hora correta, certa, apropriada para se trocar o disco da esbrilhadeira? Quando é que a gente deve tirar o disco da esbrilhadeira porque ele está a gasto? Existe alguma marca ou não? Bem, no vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre essa troca, daquilo que a gente aprendeu ao longo desses anos todos trabalhando com serraleria, tá bom pessoal? A gente não é aqui o profissional, o cara que entende tudo, não, a gente aqui apenas tenta passar para você o que a gente aprendeu nesses anos todos de profissão, tá bom? Então vamos ao vídeo, bem, vou sair um pouco fora do quadro, né, para conseguir filmar aqui para vocês, primeira coisa, não esquecer dos EPIs, protetor auricular, óculos, de preferência proteção facial, que é muito importante para você não sofrer algum acidente. Bem, vamos então ao que interessa, as perguntas mais frequentes no vídeo anterior que nós gravamos, qual é a hora da troca do disco, tá? Existe alguma marca de fábrica? Olha pessoal, pelo que eu já tenho de experiência, as empresas, seja ela qual for, não coloca nenhuma marca nos discos, né, para dizer qual é a hora correta de fazer a troca, tá bom? Não tem marca, pelo que eu saiba não, até se alguém souber aí, pode colocar nos comentários à vontade, a gente vai ficar super satisfeito em ter esse conhecimento também, mas pelo que eu sei, não tem, né? Esse disco aqui, ó, de corte, que a gente chama disco de inox, que é um disco extra fino, é, para fazer cortes específicos, né, cortes precisos, tá? É o disco que eu chamo e considero o mais perigoso de todos, né, por ser justamente, é, bem sensível, bem frágil. E, obviamente, para esse tipo de máquina aqui, né, que o disco é pequeno, ó, né, um disco pequeno, é, tanto faz, né, para essa máquina pequena ou para outra máquina grande, tá? Você tem que ter ali o bom senso de saber qual é a hora de fazer a troca, você mesmo, né? Então, eu uso um método aqui muito, é, legal, que é, quando eu vejo que o disco está entre 70%, mais ou menos, é, do seu diâmetro, eu já faço a troca. Esse aqui é um disco novo, né, e olha aqui, ó, esse aqui é um disco usado, um disco gasto, né, então, ó, você tem mais ou menos aqui, ó, é, 70%, mais ou menos, né, da vida útil, você sabe que chegou naquele, naquela porcentagem ali, naquele diâmetro ali, olha aqui, ó, a diferença, olha a diferença aqui, ó, tá? Você já não tem já nem mais base de corte aqui, tá? Quase pegando aqui na carcaça da máquina. Então, é óbvio que você vai parar de trabalhar, vai colocá-lo de lado fora, né, e vai colocar um disco novo. A mesma coisa acontece com o disco de desbaste, olha aqui, ó, isso aqui já está quase na hora de ser trocado, mas ainda vai um pouco mais de tempo, ó. Esse aqui já, já é o diâmetro, já aqui, já não tem mais como utilizar, ele está pegando na carcaça da máquina. Sendo que, esse disco aqui de desbaste, pessoal, é um disco mais robusto, um disco mais forte, né, então ele aguenta mais, é, tem mais segurança do que esse aqui. Esse aqui é um disco muito perigoso, tem que ter muita atenção na hora de se usar esse disco aqui, ó, tá bom? Bom, então, então é aquilo que eu falei pra vocês, né, é bom senso, o disco está começando a ficar gasto assim, faz a troca imediatamente. Tanto o disco de corte como o disco de desbaste, ó, e, ó, são tamanhos que não dá mais pra ser usado, tá bom? Bom, uma coisa muito importante, outra pergunta, né, e na verdade não foi pergunta, foi até comentários, é, que o pessoal falou assim, ó, é, esse tipo de disco aqui, ó, que é o disco de corte, né, que é um disco sensível, um disco frágil, digamos assim, um disco delicado, né, o pessoal, bom, pra começar no vídeo anterior, né, que eu falei pra vocês, esse disco se usa assim, ó, nessa posição aqui, ó, mas mesmo assim, olha o que algumas pessoas fazem e aí arriscando a sua própria segurança, né, eles fazem simplesmente isso aqui, ó, usando o disco assim, eles fazem um corte e usam pra dar uma esmerilhada, pra tirar as rebarba do ferro, né, que é uma coisa extremamente arriscada, inapropriada e que vai cedo ou tarde causar aí um grave acidente, porque simplesmente, ó, você vai tá aqui, ó, tirando a rebarba do ferro aqui, não sei se dá pra pegar ali, né, e automaticamente vai tá tirando toda a resistência do disco, esse disco aqui é composto de fibra, de vidro, de carbono, alguma coisa assim, né, tem até aqui as fibras aqui, ó, e você passando o ferro aqui pra tirar as rebarba, automaticamente tá tirando a resistência dele. Esse trabalho tem que ser feito com disco de desbaste, pessoal, aí sim, ó, esse disco aqui, ele é apropriado pra fazer o desbaste, então você pode fazer isso aqui, ó, outra coisa é usar o disco da serra rápida, né, aquelas serras de bancada que o pessoal usa pra fazer o corte de ferro, eles usam a lateral da serra, né, pra fazer o desbaste do ferro também, que é errado, tá bom? Então é isso, pessoal, uma breve aí, mostra pra vocês como tem que se proceder, não existe marca nenhuma pra dizer qual é a hora da troca do disco, né, não tem marca nenhuma, que eu saiba, é bom senso, use o bom senso, que você vai estar sempre se protegendo, né, e evitando a causa de um acidente mais grave, tá bom? Discos são coisas pra se usar aí na ferramenta, né, são acessórios pra se usar na ferramenta, mas tem que ter, tem que se ter, né, todo cuidado pra não se machucar, e usando sempre EPIs. Valeu!